E aí, como é que vocês estão, beleza? Seguinte, decidi fazer esse vídeo pegando aí as várias dúvidas que a galera vem perguntando ao longo do tempo nos meus vídeos referente ao Ipega 987, então eu fiz uma listinha das dúvidas mais frequentes, beleza? Portanto, bora lá! Vamos lá, uma das questões que mais aparece é, dá para usar fone de fio no Ipega 987? Na minha opinião é um pouco complicado, por quê? Veja só, vamos lá, no meu celular é bem aqui, consegue ver? Focou aí, tá vendo onde que é? Aqui onde encaixa o fone de ouvido? Como que eu vou encaixar o fone de ouvido, sendo que o aparelho tem que encaixar aqui dentro, tá vendo? Consegue ver? O aparelho tem que ser encaixado aqui dentro, vamos lá. Ó, vou encaixar. Tá vendo? Não tem como encaixar um fone aqui, ó. Tá vendo? Então assim, ah, mas Danilo, tem aqueles fones que eles são tortinhos assim, é tipo um L, sabe? Na minha opinião, cara, você vai acabar forçando o plug, pode quebrar, entendeu? Danificar. Eu utilizo o fone de ouvido Bluetooth, então quando eu vou jogar eu utilizo o Bluetooth ali normalzinho, tal, e agora de fio, eu realmente, na minha opinião, não tem como usar. Vamos lá, uma outra questão também que a galera vive perguntando é qual o tamanho, qual o limite, qual o tamanho do celular que cabe aqui dentro do Ipega 9087. Galera, como vocês podem ver aqui, ó, meu celular é um celular grande, a tela não é tão grande, mas o celular é um celular grande, o meu celular é o OnePlus 5, beleza? E assim, ó, o tamanho dele é 154 milímetros por 74 milímetros, beleza? Então ele tem 154 de ponta a ponta, segundo o site, né? Que tem a ficha técnica dele. Se ele tem 154 milímetros, olha o tantinho que sobra, ó, vou segurar aqui, ó, olha o tantinho que sobra, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o palo, é o limite, entendeu? Então, marca bem, se tem 154, cara, ele deve aguentar ir no máximo, cara, no máximo, no máximo, sei lá, uns 157 por aí, tá vendo? Então assim, ó, ah, eu tenho um Galaxy Note 10 Plus, sei lá, eu acho que não vai caber, tá? É um celular bem maior que esse aqui e tal, bonito, é um senhor aparelho, mas ele é muito grande para o Ipega, beleza? Então, próxima pergunta. Pergunta não, dúvida. Vamos lá, quanto tempo dura a bateria dele? Vamos lá. Galera, na primeira semana que eu comprei, que eu dei aquela primeira carregada, deixei ele carregando lá sem pressa, eu joguei uma hora por dia, que era o tempo do metrô, mais ou menos, durou uma semana, de boa, né? Durou assim, fica um bom tempo durando esse mesmo tanto, né? Dando aquela carregada no final de semana e tal. E eu deixava carregando ele sem ficar mexendo, né? Deixava lá carregando e tal, tudo certinho. Mas o que acontece? Foi passando o tempo e a bateria dele não foi durando tanto, igual estava durando no começo, tá? Dura bastante ainda, dura, dá para jogar aí umas três horas ou mais, tranquilo, entendeu? Tranquilo, com bateria normal. Teve um inscrito que comentou que carregou apenas uma vez e já está há meses aí jogando e não carregou de novo não. Falei, pô, cara, então aproveita, né? Então... Então assim, a bateria dele dura bem, depende do tanto que você joga, lógico, mas o que eu recomendo é... Não está jogando, cara, deixa ele carregando, entendeu? É igual eu tenho aqui uma dock para carregar o controle do Xbox, se eu não estou jogando, ele está carregando o controle. Então você nunca vai perder bateria, beleza? Uma outra pergunta que a galera faz muito é... Dá para jogar no PC, no Xbox e no PlayStation 3? No PC dá, no Xbox também, no PlayStation 3 também. Só que para parear com eles é de uma maneira diferente. No Xbox, eu acho que não. No PlayStation tem uma maneira diferente de parear e no PC também. No PC, se eu não me engano, é mais ou menos assim, tá? O cabo USB já deve estar plugado lá na sua CPU, beleza? Aí você vira a chavinha, deixa apertado o botão Start e encaixa o cabo. Não solta o botão Start, aí você encaixa o cabo USB. O computador vai identificar como o PS3 Controller ou algo assim do tipo. Depois que isso acontecer, você segura o botão Home por alguns segundos. Segura o botão Home por alguns segundos e ele vai funcionar aí no seu computador, beleza? Vamos lá, dá para jogar Free Fire no IPH987? Bom, a primeira vez que eu tentei, não funcionou, beleza? E creio que o jogo foi feito exatamente para o touch mesmo. Não é para jogar com controle, tá bom? Só que o que acontece? Teve um inscrito que comentou que se você usar o aplicativo Octopus, né? Que tem aí na Play Store, que você pode mapear o controle dentro do jogo. Ele conseguiu jogar numa boa, tal, não sei o que. Só que eu já ouvi relatos de outros inscritos que se fizer isso, a conta pode ser banida e tudo mais. Portanto, se você quiser fazer um teste, aí fica seu cargo, beleza? Eu preferi não para manter minha conta e poder jogar em paz outros games, inclusive o Free Fire. Mas o Free Fire não funciona nesse controle, beleza? Outro joguinho também que a galera pergunta muito é o PUBG. PUBG dá para jogar com controle? Eu não consegui também, tá? Creio que o PUBG tem que ser também um jogo específico para touch, beleza? Portanto, nem Free Fire, nem PUBG. Dá para jogar emuladores com o IPH987? Dá. E vários funcionam numa boa, não precisa nem ficar configurando. Exemplo, do Super Nintendo, PSP, de Mega Drive, do Playstation 1, do Nintendo 64, entre outros. Funciona numa boa. Eu já cheguei até a jogar de GameCube nele. Porém, tudo parece de GameCube. Só que do GameCube você tem que meio que configurar. É um pouco chato de configurar, mas funciona assim. Emulador aqui, ó. Uma das melhores coisas que tem é você jogar com emulador aqui. De arcade, então, nem se fala. É muito bom, vale a pena. Teve um escritor que perguntou assim, ó. Dá para jogar com o celular fora do controle? Dá numa boa. Porque ele é Bluetooth, então... Ah, às vezes você quer, sei lá, quer carregar, né? Já que não dá para carregar o celular jogando devido ao encaixe dele. Põe ele num cantinho, o celular carregando ali e tal. Pariou, cara. Você joga numa boa. E pode até dar uma certa distância. Beleza? Funciona numa boa. Pode ir tranquilo, tá? Uma outra pergunta. Dá para jogar enquanto carrega? Galera, creio que dê. Mas vamos ser sinceros. Se ele está carregando, deixa ele carregando. Dá um tempo para você ir para o controle. Beleza? Eu sei que é gostoso jogar videogame, ainda mais nessa época, né? Que todo mundo tem que ficar em casa, tal, de quarentena. Tem que tomar um certo cuidado. Dá vontade de ficar jogando o dia inteiro. Mas dá um tempinho para ele. Deixa ele descansar também. E é até bom para você descansar um pouquinho também, tá bom? Então vai carregar, deixa ele quietinho lá e deixa bastante tempo. Mais de três horas. Pode deixar ele cair, porque demora para carregar. E não adianta botar no carregador turbo, beleza? Não coloca. Coloca num USB, num carregador comum, tá bom? Descansa. Vamos lá. Uma outra pergunta também, referente ao preço dele, né? Galera, eu não me recordo agora o preço. Eu não lembro mesmo. De coração, eu não lembro o preço que eu paguei nele. E assim, a minha dica é... Não pague mais de R$100, tá bom? Não pague mais de R$100. Tem sites aí vendendo a 120, 150 pontos. Eu cheguei a ver a 170 e poucos reais. Não. Não vale esse valor, tá bom? Creio que abaixo, vai... Abaixo dos 60, encontrou, manda bala. Que aí eu acho que é um preço justo, tá? Ah, Danilo, encontrei bem mais baixo. Encontrei por R$30. Sorte sua. Manda bala, compra. Se a loja, lógico. Foi de confiança, beleza? Eu comprei e fui no Mercado Livre. Chegou bonitinho, funciona até hoje, tudo certinho. Não tenho nada do que reclamar, beleza? Mas não gasta absurdos nesse controle. Ele é bonito, legal, eficiente, sem caixa controle. A bateria dele dura bem e tal. Funciona na maioria dos jogos. Não paga acima de R$100, na minha opinião. Beleza? Então é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado por chegar até aqui, beleza? Espero que essas dúvidas aí possam fazer com que você decida comprar ou não, né? E se tiver outras dúvidas, alguma coisa assim do tipo, comenta aí embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder, beleza? Ah, mas eu quero uma mensagem rápida. Me adiciona lá no Insta que a gente troca uma ideia. Eu sempre dou um jeito de responder todo mundo, beleza? Eu sei que um dia, um dia lá no futuro vai ser bem difícil atender a todos. E eu assim espero. Receber muita mensagem, eu adoro responder todo mundo. Tem muita gente aí que manda um monte de mensagem bacana. Inclusive, deixa eu mandar um abraço pra um rapaz aqui que é o Riquelme. Cara, o Riquelme fez um comentário tão bonito aí. Riquelme, muitíssimo obrigado. Um abraço aí pra você, cara. Pra sua família, pra todo mundo. Beleza? Muitíssimo obrigado no meu comentário. Fico feliz, cara. Todo mundo aí que comenta, eu dou a gente responder, tá? Então, é isso. Galera, então assim, antes de finalizar, vamos tomar cuidado com a saúde, beleza? Nada de ficar dando rolê. É o momento de ficar em casa. Lava a mão, passa o álcool, beleza? Pede aí pessoalmente ajudar, tal. Passa o álcool na mão, né? Enfim. E espero que tudo volte ao normal o quanto antes, né? Pra voltar a ficar mais tranquilo, que o clima tá pesado realmente, né? Então, agora é o momento de ficar com a família aí, né? E sossegar, beleza? Galera, se você curte games, se você curte toda essa cultura, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, beleza? Se você curte aí mais informações sobre o IPGA 987, se inscreve aí pra saber mais, beleza? Manda sua pergunta, comenta aí, tá bom? Galera, toda quarta-feira tem gameplay e o Drops aparece de surpresa, beleza? Portanto, se inscreva. Muitíssimo obrigado, valeu, falou. Eu não vou dar soco na câmera porque, né? Sem toque de mão.